Música Bom, eu estou com o MerUS Parkão de Baldoa, Longe 256 É pessoal, é pessoal Fui no canal, mostra o vídeo, é pessoal de hoje Através é uma pista de alto drama A pista de alto drama É muito legal, pessoal Através é algo legal Émm A pista é gigante O quilométrico Jogando O circuito vai aqui O circuito vai aqui Assim E assim E assim A pista A pista Isso aí, aqui no centro de Santos, agora parou, agora parou, agora parou, agora parou. Cada um carrinho sai da pista, ele... Atenção, a sessão será fechada. O Alandier, Alandier, Alandier. Ele vem da pista. Agora dá uma pausa, a pessoa está... O Alandier, 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 Alandier. O Alandier, Alandier, Alandier. O Alandier, Alandier. Atenção, a sessão de corrida vai começar. 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 Atenção, a sessão será fechada. Atenção, a sessão de corrida vai começar. Atenção, a sessão de corrida vai começar. O senhor está comprando aqui. O senhor está comprando aqui. Aqui, aqui, aqui. Isso, a pista vermelha. Está na filha. Já na filha. Está na filha, traz aí. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Chupa lá no zapoteio! Chupa lá no zapoteio! Chupa lá no zapoteio! Não vindo aos garimbi já, não foi? Ficou quietinho aí, né? Não foi? É, ficou olhando! Já tá pareando? Não, não, não. Agora, atenção. É a... O carrinho da pista saiu da pista. Vai começar, voltou. Estava bom. É que... Esse é o setor Esse é o setor Esse é o setor Esse Do Doutorado Aqui Aqui tem Aqui tem o Nossa, eu tenho dois correntes lá Aqui, na mesa Olha Beleza Parou, parou 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 Cuidada Da Rapista de Corrida A antelogu Tem aqui E o De Autorado bom, estamos aqui do Trust quant custa Call999 no MercadoLibre? Quanto custa? 1 Como você comprou os caídos dele de outorama? Não sei Um mercado livre Um mercado livre Ah, bom pessoal O caído agora O abismo de outorama saiu Opa 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 Atenção A sessão Atenção 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 Eu me saí Eu me saí Agora o Landier ta olhando Cuidando os caídos dos outros Ta tomando conta Olha Ta de castigo ali Ele não correu bem Ficou de castigo ali Correu bem? Correu um pouco Mas correu um pouco Correu um pouco Correu um pouco Atenção 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 É As espécies do carrinho Olha É aqui É tudo carro de outorama Isso pai Ali também É um Um representante Olha Olha pessoal O carrinho de outorama Esse aqui é muito esse carrinho E Pessoal, eu tô toda hora, mano. Eu tô toda hora, mano. Eu acho uma coisa. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Atenção, a sessão será iniciada. Pessoal, eu tô aqui. Tchau, gente. Agora, eu vou fazer isso. Caiu, caiu. Agora parou, agora parou. Parou na direita e saiu da pista. Parou! 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 Agora, a pista é a pista. Parou! 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 Quase vai... Quanto vale uma mesa assim? Quanto vale? Quanto vale? Quanto vale? Quanto vale? É tudo que é feito, parou. Do que... Bandeira? Não, não. Bandeira. Ele apostou comigo. É feito com bandeira, com prego. É feito com prego. É feito com prego. É feito com prego. É feito com prego. Agora mudou de... A cor tem uma cor. Doutorama. Ali tem uma pauta de linais, amarelo, azul, vermelho, verde, brego. E branco, vermelho. E branco, vermelho. O autorama pode invadir outra... O autorama não pode... O autorama não pode... O autorama não pode invadir a pista do outro. O autorama não pode invadir a pista do outro. Não vale pra ir. O autorama não pode invadir. Não vale pra ir. O autorama não vale... É preto. É só brincadeira. É brincadeira. É preto. Rapaziada... Estou trabalhando com a idade, está começando, está acerrada. A pista... Isso aí. Fique também. Fique aí. Fique também. Fique bem muito bem. Desculpa. Sim. Eu queria entrar em campeonato de autorama. Eu pensei que liberou a pista porque não está em parte. Eu pensei que liberou a pista. 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 Quando o carrinho sai da pista, ele parou. O carrinho volta lá para a largada. O carrinho sai da largada. Onde é a largada? Cadê? Cadê? Cadê o ladinho? Cadê o ladinho? Cadê o ladinho? Cadê o ladinho? Certo. Caramba, pessoal. Isso é muito legal. Olha aí. Eu acho que é um conteúdo no canal. É uma pista de autorama. Eu vou levar no vermelho, aqui é aqui. Atenção do outro. Apresentem-se para a próxima edição. É para pegar outra peste aqui. Vitor, branco. Antônio, laranja. Bairro, azul, toscano e amarelo. João, coxa. Quando o Onand vai começar a correr de novo, Onand? Está de castigo lá. Fez, jogou errado. Aí ele ficou de castigo. Tanta carinho para mim. Tem um frango para ficar de trânsito. Quer ficar lá? Vamos para a trânsito. Agência, início, 60 segundos. Ali! Aí, Onandinho. Atenção, a sessão de corrida vai começar. Tem fogo. Aí, três minutos de corrida. A tabela ali, ó. A tabela ali, ó. Tem. Tchau, tá estranhe. Tem que verhando ali. Tem que Banguiar. Tem que ver com isso. A gente entender que vai acontecer com o trio do trio associado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o que é isso? 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 Vamos apagar. Olha aqui. Vamos agora. Fábio da Fórmula 1 Atenção, a sessão será iniciada É R$ 5,00 aqui, Pai, a casa aqui, R$ 5,00 R$ 5,00 Atenção, a sessão será iniciada 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 Obrigado.